Olá, eu sou o Felipe Santos, faço parte do serviço técnico da Kawasaki Motores do Brasil e é um imenso prazer estar aqui apresentando para vocês a nova Versys 1000 SE modelo 2021. A versão estándar, ela teve a mudança na sua cor e no seu grafismo. A versão GT, ela teve novas alterações na suspensão eletrônica que eu vou mostrar para vocês. Na nossa agenda, nós temos os seguintes tópicos. O novo grafismo, a novidade, um comparativo da suspensão eletrônica do modelo anterior e do novo modelo, a eletrônica embarcada e os itens de série. No novo grafismo, nós temos um novo desenho nas carenagens laterais e na carenagem frontal, uma nova pintura no tanque de combustível e um novo desenho nas carenagens laterais. A grande novidade desse modelo é a nova suspensão eletrônica Skyhook, que é uma tecnologia da Showa que melhora a absorção de impactos e define a taxa de retorno da suspensão, gerando mais estabilidade para a motocicleta, mais controle em pisos molhados e mais conforto para o piloto. O conceito dessa tecnologia pode ser imaginado da seguinte forma, a motocicleta está pendurada em um gancho e a suspensão dianteira e traseira oscila fazendo todo o trabalho de copiar o solo, transmitindo menos oscilação para o chassi e para o piloto, mantendo a motocicleta estabilizada. Um comparativo da suspensão do modelo anterior e desse novo modelo, a suspensão anterior, que é a suspensão KEX, o sistema de gerenciamento eletrônico da suspensão da Kawasaki, ele trabalhava absorvendo os impactos da suspensão, absorvendo as oscilações, mas ele não conseguia absorver 100% dessas oscilações. Esse novo sistema, o KEX, trabalhando em conjunto com essa nova tecnologia da Showa, o Skyhook, reconhece o solo em tempo real, determinando através dos impactos da suspensão e da compressão da suspensão, determina a taxa de retorno, fazendo com que a moto permaneça mais estável, transmitindo menos oscilações para o piloto e para o passageiro. Na eletrônica embarcada na motocicleta, nós temos todas as configurações do modelo anterior. Nós temos três modos de condução, sendo o Sport, o Road e o Rain, que eles são pré-definidos, e nós temos um quarto modo de condução, que é o Rider. Ele pode ser personalizado, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o terreno em que você está conduzindo a motocicleta. Nós temos o acelerador eletrônico, o controle de velocidade de cruzeiro, a IMU, que é o sistema de gerenciamento de inércia da motocicleta, o KCMF, que é o gerenciamento de curvas, o KTRC, que é o controle de tração, e o ABS inteligente, o KIBS. Nós temos o Quick Shifter, que funciona para subir marchas e para reduzir marchas. Temos a embreagem assistida e deslizante, que ela permite que, numa redução brusca, a motocicleta evite o travamento da roda traseira. E, numa retomada de aceleração, ela faz com que a embreagem tenha um gripe mais rápido e evita certas patinações no sistema de embreagem. Essa motocicleta é uma das motocicletas que, na sua categoria, traz o melhor pacote de itens de série e de eletrônica embarcada. Como itens de série, ela traz um painel TFT colorido, multifunções, as luzes auxiliares de curva, que acendem à medida que a moto se inclina para fazer uma curva, iluminando a parte de fora da curva, que é onde o piloto precisa ver se existe alguma sujeira, algum obstáculo. O aquecedor de manopla, que possui três níveis de aquecimento, os protetores de mãos, os faróis auxiliares, uma pintura de alta durabilidade, as malas laterais e o top case, slider de roda e slider de chassi. E ela possui a conectividade com o aplicativo Hydiology da Kawasaki, onde você pode configurar a sua motocicleta pelo smartphone e pode ter todas as informações de uma telemetria do percurso que você faz. Eu apresentei para vocês a nova Versys 1000 SE, o modelo 2021. Essa moto é uma moto espetacular. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!